Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Punido pela UEFA por guerra na Ucrânia, Spartak Moscou perde patrocínio da Nike. A invasão da Rússia na Ucrânia segue trazendo consequências para os clubes de futebol russos. Nesta quinta-feira, o Spartak Moscou perdeu o patrocínio da Nike, que era sua fornecedora de material esportivo. A empresa americana alegou que o time da capital russa não estará nas competições europeias da próxima temporada. Mas mãe confessa ter matado três filhos com a ajuda do irmão mais velho deles mais vídeo. Após ciclone, carruagem de ouro, aparece em Mar da Índia mais aplicativo de celular, permite rastrear doenças neurológicas pelos olhos. A Nike notificou o encerramento do contrato de patrocínio devido ao fato de ir seguindo o veredicto da UEFA. Nosso clube não poderá participar das competições europeias na próxima temporada, informou o próprio Spartak, em seu site. A direção do clube avisou que já procura novo fornecedor. A famosa empresa americana apoiava o Spartak desde 2005. A decisão da Nike é mais uma consequência dura para os clubes de futebol, após a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia no fim de fevereiro. Desde então, equipes de diversas modalidades do país vêm sofrendo retaliações de entidades e organizadores de grandes competições. As primeiras decisões de peso partiram da UEFA e da FIFA. A entidade europeia suspendeu a participação dos clubes russos e belorussos. Belarus é o único país que apoia publicamente a invasão da Ucrânia, na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Liga Conferência. Depois, vetou também a participação na próxima temporada. A FIFA, por sua vez, vetou a seleção da Rússia nas eliminatórias da Copa do Mundo, impedindo, na prática, a participação dos russos no Mundial do Qatar. No fim do ano, logo após a invasão, o time da Rússia também ficou proibido de disputar os Jogos Paralímpicos de Inverno, de Pequim, no começo do ano. Entre outras decisões, a Fórmula 1 cancelou o contrato com o GP da Rússia, e a organização do torneio de Wimbledon vetou a presença de tenistas russos e belorussos na edição deste ano, a ser disputada no próximo mês.